As Viagens de Gulliver é um clássico da literatura. Nesta nova versão pouco fiel ao original, Gulliver é vivido por Jack Black. Ele trabalha como entregador de correspondência no Jornal de Nova York e é apaixonado pela editora do caderno de viagens. Numa aproximação frustrada, ele mente para ela que escreve artigos. A moça o envia então para um trabalho no Triângulo de Bermudas. No caminho, seu barco é tragado pelo mar e Gulliver vai parar numa fantasiosa ilha chamada Lilliput. A população local é de seres humanos bem pequenininhos, que tratarão Gulliver ora como herói, ora como vilão. O drama Além da Vida traz Matt Damon no papel de George, o norte-americano que tem conexão especial com o além. Na história, Marie é uma jornalista que teve uma experiência de quase morte. Os dois seguem seus caminhos, mas suas vidas serão transformadas quando eles se encontram com um garoto londrino que acabou de perder uma pessoa muito próxima e está numa procura desesperada por respostas.